Divino companheiro no caminho Tua presença sendo logo ao transitar Vais em mim morada permanente Fica Senhor, fica Senhor, meu Salvador A sombra da noite se aproxima E nela o tentador vai chegar Não, não me deixes no caminho Fica Senhor, fica Senhor, até chegar Fica Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Vais em mim morada permanente Fica Senhor, fica Senhor, meu Salvador O dia glorioso se aproxima E nele Jesus Cristo vai voltar Para buscar um povo santo Que em vigilância estará A esperar Fica Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar 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 A CIDADE NO BRASIL